Fala pessoal tudo bem aqui é o Ayrton do canal ARL Sonde tô trazendo aqui mais um videozinho para você beleza tô aqui com essa balança pessoal essa balança que é da marca Magna né o modelo dela pessoal PCR 40 essa balançazinha pessoal não tava ligando então a cliente trouxe aqui para mim ver porque que ela não tava ligando e aproveitar e dar uma limpeza na balança né que ela estava com muita sujeira inclusive baratas pessoal tinha as baratinhas aqui dentro já retirei já ainda não fiz a limpeza vou tá fazendo vou deixar um vídeo aí na descrição onde eu ensino como proteger placas de eletrodomésticos né dessas baratinhas porque ela danifica uma placa pessoal e dependendo da situação aqui já né do que tá a placa aqui às vezes não tem mais recuperação então você acaba tendo que comprar outra placa então aí na descrição tem um vídeo de como proteger as suas placas né placa de micro-ondas máquina tá fazendo de lavar balança como aqui no caso né é como proteger essas baratinhas beleza para você não tá tendo prejuízo maior nos seus equipamentos bom pessoal esse problema aqui já não está ligando nessa no caso da balança digital ele pode estar relacionado a vários fatores né por exemplo a fonte né a fonte do da balança ou dizer externo ela pode estar com problemas outro problema muito comum pessoal é na bateria né aqui está a bateria essas balanças vem com essas baterias e às vezes pessoal essas bateria ela descarrega um ponto que a balança entende que está em curto a bateria e não deixa a balança ligado então às vezes o problema também pode estar ligado a bateria outro problema bem comum que não deixar a balança ligar pessoal é a placa né a placa pode estar danificada como eu falei por baratas ou até por um curto-circuito qualquer outro problema que vem da aqui nessa placa e ela pode fazer um jeito também não deixar a balança ligar e o problema mais comum pessoal nos casos é o teclado né a membrana aqui da balança às vezes ela deixa de funcionar o botão de ligar ali e a balança acaba também não ligando e você acha que tá com problema na placa quando na verdade é apenas o teclado então esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês uma maneira bem simples pessoal e você identificar se o problema está na placa ou no teclado né eu já eliminei aqui a fonte a bateria porque esses problemas que são mais difíceis de dar né os mais fáceis são no teclado e na própria placa então a primeira coisa que você vai fazer quando se deparar com o problema desse pessoal vou tá dando uma dica aqui você pode ver aqui nesse caso dessa balança aqui tá nesse modelo aqui tá aqui o conectorzinho na membrana você vai retirar o conectorzinho da membrana aí aqui no conectorzinho na membrana pessoal vocês estão vendo aqui a parte que tem os conectores né dos fios é a parte de cima da placa então você vai vir aqui aqui na parte de baixo da placa e você vai pessoal fechar um curto nos dois primeiros é contatos aqui do conector na parte de baixo os dois primeiros aqui ó vou tá mostrando aqui pessoal que a balança não está ligada tá vendo ó não está ligada e agora vou tá dando vou fechar esse curtinho aqui aqui entre esses dois contatos e não sei se deu para ouvir o bip aí pessoal a balança já ligou vou tá mostrando para vocês que agora ó balança que já ligou então nesse caso que desse modelo pessoal é só você dar o fechar o contatozinho aqui e se o problema for na membrana a balança vai ligar aí a minha balança também está assim eu tô com a balança digital que não está ligando eu como é que eu faço como é que eu sei quais são os terminais aí para mim fechar o cu bom pessoal nesse caso aí você vai ter que achar né você vai ter que encontrar quais são os contatos do botão liga geralmente pessoal na maioria das vezes né quase 100 porcento das vezes os contatos aí referente ao botão de ligar eles estão junto um do outro né então que você vai fazer você vai pegar a pontinha do multímetro aqui do seu multímetro e vai tá fechando curto aí no de dois em dois né eu sei que vai nos dois primeiro depois no próximo depois no próximo vai ficar fechando curto em cada dois é contato desse daqui tá pessoal porque como eu falei geralmente os contatos indo botão ligar eles são dois né um próximo um do outro aí são vizinhos então você vai estar encontrando aí no final do vídeo pessoal vou tá explicando outro método tá para você identificar se o seu teclado aí se a sua membrana não está com problemas aí tem problema seu de fechar curto aqui nesses contatos aqui sair fechando curto aqui nos contatos não pessoal não tem problema se a sua membrana for uma membrana simples que nessa daqui como é a maioria dos equipamentos apenas uma película não tem problema de você tá fechando curto em qualquer contato aqui tá para quem não sabe né as membranas eles fazem a membrana aqui em forma de matriz ou seja todos os contatos aqui eles foram feitos para um entrar em contato com o outro pessoal então não tem problema de você danificar sua placa fechando curto aqui entre esses contatos não tá a não ser que a sua a sua membrana né a membrana Zinho aqui ela tem uma placa lá na membrana tem a LED tem o que é difícil de ver né pessoal eu mesmo nunca vi então se fosse uma peliculazinha assim normal como a rede micro-ondas aqui pode fechar curto aqui em todos esses contatos aqui pessoal que não vai ter problema identificar sua placa beleza mas nesse caso aqui né desse modelo vai tá aparecendo a foto do modelo aqui dessa balança é nesses dois contatos aqui de baixo nos últimos dois de baixo fez contato ligou quer dizer que seu teclado está com problema sua placa está boa beleza para ficar mais fácil de você entender pessoal vou tá explicando aqui bem direitinho como funcionar as membranas né a forma de matriz que eu falei para vocês bem rapidinho mesmo ó suponho que aqui seja trilhas tá pessoal seja trilha só com quatro uma matriz de quatro tá que são contato tá pessoal contatozinho ali que vai no conector e cada treino desse aqui é como se fosse um contato então vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito vamos supor que essa membrana aqui ela tem oito trilhas tá pessoal vamos numerar assistir para ficar mais fácil você entender um dois três quatro a b c d então lá no software pessoal do equipamento ele já vai identificar já vai saber qual é cada trilha dessa tá ele vai saber a referência lá o que que acontece pessoal vamos pouco aqui nós temos um contato tá aqui esse contato aqui é que é como se fosse um botão cada interseçãozinha dessa daqui ó é como se fosse um botão beleza aqui nós temos um botão que ele tá fechando o contato da trilha a com a trilha um então é um botão aqui outro botão ele tá fechando o contato da trilha b com a trilha um também outro botão mesmo jeito aqui ó contato da trilha c4 assim vai nesse caso é só multiplicar são quatro linhas né quatro coluna que a gente do matriz aí ó só multiplicar quatro vezes quatro vai dar 16 então nessa espécie de matriz que com oito trilhas nós vamos ter 16 disponibilidade para botões não falei cara interseçãozinha dessa aqui é como se fosse um botão aqui é como se fosse as trilhas em alá da membrana aquelas trilhas linha no caso que nós temos oito né um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro aí nós temos aqui a b c e d então vamos supor pessoal que essa interseção aqui ó essa daqui né seja meu botão de ligar o meu botão de ligar e vai ficar aqui pessoal na interseção da trilha a com a trilha um então pessoal quando eu aperto o tempo para ligar né aqui no meu teclado ele vai fechar um curtozinho aqui da trilha um para trilha aula e fechar esse curtozinho aqui ó e a máquina lá o equipamento ele vai entender que você apertou o botão de ligar bem simples não entender aí como é que é feito essas membrana e como eu falei pessoal todas as trilhas que foram feitas para não entrar em contato com a outra então não tem problema de você ir lá sair lá dando jump né dando curtozinho lá nas trilhas indo conector reparem pessoal que se eu botar mais uma trilha aqui ó eu vou queimar uma trilha aqui tá e aqui vai ser a trilha de número 5 não é isso se eu colocar mais uma trilha na minha membrana pessoal eu vou ter aí mais quatro botões eu vou poder colocar mais quatro botões aí na minha no meu equipamento então quanto mais botões mais eu vou ter mais uma trilha Zinha na minha membrana e quanto mais trilha mais botões mais opções de botões eu vou poder programar lá no meu aparelho agora que nós entendemos aqui as matrizes vamos voltar lá para balança o pessoal a sua balança não está ligando sua balança digital aí e não é esse modelo aqui é outro modelo outra forma bastante fácil de você identificar seu teclado está com problema pessoal você vai vir aqui como tipo se você tiver um multímetro aí ó vai facilitar bastante você vai colocar o motivo aqui na escala do bíblio a escala de diodo tá mostrando para vocês ele aparece esse botãozinhozinho aqui quer dizer que é infinito né símbolo de infinito você vai deixar ele aqui ó aí você vai vir aqui no seu teclado nas trilhas dele aí vamos pegar a primeira trilha aqui ó ó repara aqui ó se eu encostar uma coisa no outro ele biba né aí você vai pedir ajuda de alguém tá pessoal é bom com ajuda de alguém você vai pedir para pessoa ficar apertando lá segurando o botão de ligar do seu teclado aí você vai vir aqui na primeira trilha coloca uma ponta na primeira trilha aí vai com as outras aqui testando nos outros esse algum deles é bíblio né lembra que a pessoa tá segurando lá o botão de ligar do seu teclado né você vai para a próxima trilha mesmo jeito não me pôr né você vai para terceira não me pôr não precisa ir mais para cá não pessoal porque aqui você já fizeram tá é só assim daqui para frente ó vai testando de um por um pessoal não me pôr o outro até chegar nos outros dois últimos aqui ó se nenhum bíblio a pessoa a pessoa segurando lá o botão de ligar apertando lá na membrana aqui o botão de ligar e nem um bíblio dessa forma que você fez aqui realmente sua membrana está com problemas e é isso aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que tenha ajudado alguém espero que possa estar ajudando muitas pessoas tá com esse vídeozinho aqui lembrando que se você não é inscrito no meu canal se inscreve se gostou do vídeo pessoal dá o joinha aí para poder ajudar mais gente né e também ajudar o meu canal aí ver os vídeos que eu deixar aí na descrição e até a próxima pessoal valeu E aí